Olá, pessoal! Eu queria muito que vocês prestassem atenção no que eu vou explicar por que Mulheres do Brasil lançou a campanha Vacina Urgente para Todos. Em primeiro lugar, gente, esse vírus é o maior inimigo nosso. Ele não tem partido, ele não tem escolha, ele não foi embora, ele está aí. Em segundo lugar, jamais nós lançaríamos alguma coisa que não fosse aprovada pela Anvisa e pelos meios de saúde dos locais. Jamais isso. Terceiro, jamais a gente obrigaria as pessoas a fazer. Mas nós temos consciência que somente a vacina vai trazer respiro. A gente não sabe se vai fechar as coisas, se as escolas vão voltar. Além de toda a insegurança que nós já temos na vida, a gente tem essa insegurança do vírus. Por que nós lançamos Vacina Urgente para Todos? Tem lugar, minha gente, que leva 15 dias para a gente chegar com medicamento lá. O que nós queríamos com isso? Não é nada contra governo, contra Estado, contra município. Pelo contrário, é clamando o governo federal, estadual, municipal de todo esse Brasil para nós nos unirmos. Porque existe, minha gente, antes da vacina chegar, um planejamento estratégico do que nós vamos comprar. Seringa, agulha, caixas de isopor, tudo isso para poder levar. As vacinas, conforme ela for aprovada, nós vamos ter que comprar de vários lugares. Então eu queria pedir para vocês, entendam o que nós estamos fazendo, nos apoiem. A gente quer união, a gente não quer briga. Chega, minha gente, nós temos um inimigo muito sério. Que você cuida de um pai e de uma mãe, não pode ficar na UTI, não pode despedir disso. Então o que o grupo Mulheres do Brasil está buscando é que se unam para que a gente possa vencer esse inimigo último, que não tem partido e não é político. Mas ele está muito forte no meio de nós. Então eu queria pedir para vocês que hoje, terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos apagar a luz da casa e vamos acender a lanterna do telefone, pedindo para que a gente se una. Nós estamos querendo que todos os órgãos competentes se unam para que a gente tenha vacina, quando ela for aprovada, o mais rápido possível. O que nós do grupo Mulheres do Brasil não queremos é quando ela é aprovada, levar 3, 4 meses para chegar para aqueles que queiram tomar a vacina. É isso que nós queremos, que tenha um planejamento unido, juntos. A gente sabe que o governo federal está se mexendo, o governo estadual está se mexendo, os governos estaduais, mas a gente tem que se unir e tem que entender que qualquer vacina aprovada pela Anvisa, que é um órgão seríssimo, o Brasil é um exemplo de vacinação. Então eu acredito muito nos órgãos, mas a gente sabe que é uma epidemia que veio para ficar e ela não é fácil e atingiu todo mundo. Então vamos nos unir, não é contra ninguém, é a favor da vida. CPF não tem volta. O emprego também é muito importante. Nós temos muita gente que precisa desse emprego. Vamos caminhar juntos, saúde e desenvolvimento econômico. O Grupo Mulheres do Brasil conta com vocês hoje, às 8 horas da noite, acendendo a lanterna do seu celular, para que a gente peça paz e união, para que a gente tenha vacina urgente para todos. Muito obrigada e eu conto com a compreensão de vocês.